Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas! Mais uma live aqui no Instagram pra gente bater papo, contar novidades, tirar dúvidas sobre o mundo maravilhoso de criação de bijuterias mil por cento lucrativas, diferentes, exclusivas, feitas à mão, artesanalmente, por mim e por você. Eu sou Patrícia Costa, sou designer de acessórios e venho contar pra vocês um pouco sobre essa trajetória, essa história de criar acessórios diferentes, que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos e sair um pouco da mesmice, um pouco não muito, né, gente? Da mesmice de criar acessórios sempre repetidos, sempre iguais, com a mesma carinha, com as mesmas pecinhas de montagem de sempre, sem aquela diferenciação tão sonhada. E isso, esse material traz pra gente, né? Às vezes as pessoas olham assim e falam, nossa, mas como que isso aí se transforma nisso, né? Gente, existe técnica, existe método, existe forma, existem pilares pra te ajudar a transformar esse material aqui, que é o Polymer Clay, esse daqui é o nosso, ó, o PV Clay, que é a cerâmica plástica da nossa marca nacional aqui do Brasil. Você consegue transformar isso em acessórios, assim, como esses aqui, como esse par de brincos aqui da nossa amiga da Marlene Marques, lá da Vivância Acessórios, né? Ela me mandou de presente, acho que ela me deu de presente quando eu estava visitando a casa dela. Bom, hoje eu quero primeiramente dar boas-vindas pras novas membros do Clube da Massa, que já entraram, que já ganharam os seus aventais de presente, as dez primeiras membros já ganharam, membros, já ganharam seus aventais de presente, vão receber aí pra brincar, pra trabalhar no seu ateliê. Sejam muito bem-vindas, a gente tem muito pra compartilhar com vocês, a nossa comunidade é muito legal, muito prestativa, muito proativa, trocamos muitas informações, eu tenho certeza que vocês vão amar todo o conteúdo que tem dentro do Clube da Massa, preparado, assim, a dedo, esperando por vocês, tá bom? Quem tá chegando por aqui? Aninha, artesã de histórias, Bijo de Mari, Tchururu, Zenir, Dani, Acal Monteiro, meninas, sejam todas bem-vindas. Outra informação importante, já que a gente tá falando de Clube da Massa, as inscrições com desconto estão abertas até as 23h59 de hoje, gente, que é quarta-feira, eu tava pensando que era amanhã, é hoje. Então, pra ser membro do Clube da Massa e ter o desconto, que é um mega desconto, vale muito a pena, as inscrições devem ser realizadas até as 23h59 de hoje, tá? Então, corre lá, olha ele, tá ali, perguntei uma coisa pra ele depois. Corre lá, que você ainda tem a oportunidade de fazer a sua inscrição até esse horário com desconto. O link pra se inscrever tá no link da minha bio aqui do Instagram. Então, depois da live, você vai lá, clica, vê como funciona pra você se tornar membro do Clube da Massa e compartilhar com a gente muita informação e transformar a sua forma de criar acessórios. começar a fazer acessórios com a sua cara, com a sua identidade. Eu tava aqui, a gente, a manhã inteira, ali no meu telefone fazendo um catálogo, né? Um meu catálogo de atacado pra poder enviar pra algumas pessoas que estão me pedindo e a gente tem que ir ajustando o tempo pra fazer todas as coisas, né? E eu tô conseguindo terminar. Tem que tirar um dia só pra fazer uma coisa, outro dia só pra fazer outra coisa, mas a gente vai vencendo, a gente vai conseguindo ajustar as coisas. E como eu sempre gosto de falar, quando a gente tem objetivo, quando a gente tem vontade, quando a gente sabe o que a gente quer, já tá com uma metade do caminho andado. Pra coisa começar a acontecer, a gente tem que começar a movimentar e colocar as ideias em prática. Não adianta você só pensar, criar, planejar, colocar no papel, Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É complicado você sentar pra escolher peça, fazer ficha técnica, fazer catálogo, determinar preço de avarejo, preço de atacado. É, leva tempo, mas o resultado vem. Você tem que fazer as coisas fluírem, né? Eu estou trocando as peças do meu atacado, então eu precisei reformular, fazer foto e tudo de novo. E a gente vai fazendo e a coisa vai andando. Começa a disparar, mandar pras suas clientes, colocar, movimentar as suas ideias, o resultado vem, né? Ontem eu coloquei um post no meu Instagram, tá dentro dos destaques lá do empreender, uma publicação, um post de um stories que eu recebi da Flowers RJ, lá do Rio de Janeiro. Pathy, toda feliz, consegui colocar minhas peças em duas lojas agora, tô aqui toda serelep, bem essa palavra, ela usou, toda serelep pra fazer minhas peças. Estou fazendo aos pouquinhos, porque eu compro e reinvisto, vou comprando e reinvestindo, mas eu tenho certeza que vai dar muito certo. Já deu, ela me mandou as fotos das lojas, lugar super legal, as peças bem feitas, bem expostas, tem tudo pra dar certo. Só que a gente precisa, além de conhecer o material e começar a entender como ele funciona, trabalhar e criar as peças, pra vender, a gente precisa colocar a carinha na rua, o pezinho na rua, ou a mão no telefone, mandar os seus catálogos pras lojas, mandar pros perfis, pras pessoas que são interessadas em trabalhar com acessórios, ou buscar uma revendedora, ou visitar uma loja mesmo. Então, gente, tudo é possível e o resultado vem. Mas não reclame se você não der o passo necessário. Se você não der o passo necessário, não tomar a atitude necessária, não vai cair do céu. Gente, não cai do céu. A gente precisa também ter a nossa parte participativa, senão não funciona, tá bom? Emelinda, Peixoto, Márcia, Momô, tudo bem? Dato, Maelena. Bom, gente, eu já falei pra vocês, então, que as inscrições com desconto pro Clube da Massa ficam abertas até hoje, às 23h59. Depois fica até dia 3, às 23h59, mas aí é sem desconto, tá? Sim, chuva. Ontem tinha muita chuva, que ontem eu fiquei parada com o meu carro uns 15, 20 minutos por conta de uma rua alagada, assim. Tava aqui, tava chovendo bastante também, gente. E algumas pessoas estão perguntando também se é possível fazer o pagamento do Clube da Massa no boleto parcelado. Gente, ainda não temos essa funcionalidade de boletos parcelados. As formas de pagamento são boleto ou o cartão de crédito parcelado em até 12 vezes, se eu não me engano, tá? Aí, entrando no link que tem aqui na bio, vocês conseguem ver as informações todas certinhas, tá bom? Ux, choveu, mas tá um calor e o meu controle do ar não tá aqui. Nossa! Amor! Traz o controle do ar, senão eu vou torrar aqui. E agora, gente, eu quero falar com vocês sobre três perguntas... Liga o ar aqui pra mim? Liga o ar só. Três perguntinhas básicas aqui que me passaram, tá? Essas semanas eu fui respondendo, deixei essas aqui pra responder aqui, que são perguntas sobre condicionamento, cilindro e giz pastel. Se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade que você tem a respeito dos trabalhos com polimer clay e com a cerâmica plástica pra fazer acessórios, deixa aqui pra mim que eu respondo no final, tá? Quem tá falando aqui que eu adoro o Clube da Massa? A Sônia Amádio. As peças maravilhosas. Acabamento impecável. Biju de Mari 2022. Olá, eu sou super fã. Sou super fã. Su, adoro o seu trabalho e me inspira muito. Obrigada, querida. O que seria sem a companhia de vocês? Oi, Tereza. Biju da Tereza. DR Lucy. A Fábio Almeida. Fábio, você que acabou de entrar no clube. Será que é essa, Fábio? Tinha uma Fábio lá, escrito Fábio. Tem Fabiana e tem Fábio. Agora eu não sei qual que é qual. Legal, gente. Então, tá. Vamos lá. Giz pastel. Oi, Roberta Tomaz, aluna do Clube da Massa também, nossa membro querida. Seja bem-vinda. Gente, giz pastel seco. Muitas pessoas perguntam assim, Paty, dá pra tingir as massas de cerâmica plástica, de polimer clay? Ai, não é a melhor opção que você tem. A melhor opção sempre vai ser você usar as massas na cor, né? Deixa eu pegar aqui assim, ó. A massa na cor que ela vem. Aqui tem algumas cores um pouquinho mais escuras, mas tem cores muito mais vibrantes também, tá, gente? O que que se pode fazer? Você pode... A massa branca, por exemplo, as pessoas pensam que é como um biscuit, que você põe um pigmento, ela vai ficar daquela cor. Mas não é assim, tá? A mistura de cores com as massas, ela é mais efetiva do que você pegar uma massa branca e tingir. Então, com o carmim, o amarelo lírio e o azul royal, você consegue fazer mais nove cores, fazendo as misturas com base no círculo cromático, tá? Lá dentro do Clube da Massa, eu tenho uma ferramenta de círculo cromático que é pra você fazer combinações de cores, que é pegar uma cor e combinar com a outra, tá? Não é mistura, que é pra criar novas cores. Aí, pra você pegar um branco, por exemplo, da PV Clay, você quer dar uma cor pra ele, o legal é você pegar uma outra cor e misturar nesse branco pra melhorar a tonalidade na cor que você quiser. Só que nunca você vai conseguir pegar, tipo, um amarelo lírio e jogar no branco pra fazer mais amarelo lírio, porque vai se dissolver, a cor vai se misturar, vai se homogeneizar e não vai ficar amarelo lírio o seu branco, entendeu? O poder dele de clareamento é grande, então ele não vai fazer com que o amarelo lírio aumente, né? Com o biscuit é mais fácil você tingir o polimer clay, é diferente. Não é que é mais difícil, é diferente. Então, como é que faz? No branco, por exemplo, se você quiser dar nuances de outras cores, a primeira recomendação é você pôr outras cores no branco, né? Pra criar cores mais suaves, você vai conseguir conforme a quantidade que você for colocando. E você pode usar giz pastel seco, tá? Raladinho na cor que você quer, sobre a superfície do branco, daí você vai mexendo na mão. Gente, não é uma colher de giz pastel pra uma fração de cerâmica plástica, tá? Ó, o que que é uma fração? Deixa eu pegar uma cor que aparece melhor aqui, ó. Isso daqui é uma fração. Cada risquinho desse é uma fração. Você não vai pegar uma colher de giz pastel seco e jogar numa fração, porque você vai deixar muito seca a sua massa e a sua peça vai quebrar depois. Então, é em quantidades pequenas, suaves ali, você vai jogando pitadas, tá? De giz pastel seco, deixa eu ver se o meu tá aqui. Pra você ir colorindo e dando uma... Um marmorizado, na verdade, vai ficar. Se você não misturar muito, né? Vai ficar marmorizado. Pra você dar esse efeito bonito pras suas peças. Ai, ai, esse aqui é oleoso, não é seco. Onde que eu coloquei? Ah, tá aqui na minha gavetinha nova. Eu guardo as coisas e esqueço muito, ó. Então, esse daqui é o giz pastel seco. Esse daqui é o oleoso. Tá? Eu já fiz experiências com ele, mas não me agradou muito, assim, mais do que o giz pastel seco. Dura demais. Eu tenho essa caixinha desde que eu comecei. Muito tempo, gente. Dura muito, sabe? E aí, assim, às vezes a pequenininha vem aqui, mexe, quebra, né? Um ou outro. Então, o giz pastel, você pega uma esteca, raspa ele. É giz. Vai raspar igual giz, tá? E vai jogar em cima da massa branca. Ele vai dando cores pra sua massa. Se você misturar as cores, vai ficar muito bonito. Porque dá umas nuances meio coloridas de arco-íris. Assim, fica lindo. Outra forma que você tem pra colorir as massas é você usar tinta álcool. Porque ela tem, o álcool evapora muito rapidamente e ela deixa o pigmento ali, você consegue manipular de forma bem legal e dá uma cor melhor. Funciona bem, principalmente no branco translúcido. Mas no branco, ela vai dar uma cor parecida com o que o giz pastel vai fazer. Dependendo da quantidade que você usar. Aí, as pessoas perguntam também posso misturar tinta acrílica na massa de polimer clay? Gente, eu não recomendo misturar tinta acrílica na massa de polimer clay porque a massa, ela é a base de óleos minerais. Tá? Então, ela é um produto à base de óleos e a tinta acrílica é a base de água. O que dá pra você fazer é uns pinguinhos ali de tinta essa tinta de pintura, de quadro e tal uma pontinha assim de tinta óleo vai ser melhor do que você fazer de tinta acrílica. Porque a tinta acrílica tende a ressecar a sua massa e deixar ela quebradiça porque ela é a base de água. E a gente sabe que base água com óleo não mistura. Então, não vai ser muito bom pra misturar isso na sua massa. Tá bom? Mas, acima de tudo, a minha recomendação é sempre que você compre as massas nas cores que você quiser trabalhar porque as cores são lindíssimas. São cinquenta e seis cores. Na linha Decor, que é essa linha do bloquinho de cinquenta e seis gramas que rende muitíssimo, que eu já expliquei vocês aí nas semanas que se passaram, né? No esquenta e na semana da produção das bijuterias mil por cento lucrativas eu expliquei que rende muito como que você precifica, como que você faz pra vender suas peças, né? Expliquei esses detalhes pra vocês. Então, um bloquinho é quinze reais mas ele vai te render muito mais, né? Pela peça que você vai criar, tá? Porque você vai acrescentar valor a esse material você vai transformá-lo ele pra mim já é valioso mas você ainda vai transformá-lo num produto que tem uma grande aceitação que são os acessórios femininos que tem já um valor já meio que estabelecido pelo mercado feminino as mulheres valorizam acessórios então, não é difícil você colocar preços bacanas preços legais e pra você ter uma boa lucratividade nas suas peças, certo? Adicionando ainda a pitada super especial que é feito à mão é peça exclusiva, é peça única é original, tem autenticidade, né? Foi feita por uma artesã não é uma peça que vem de baldes que você compra nos lugares lojas que vende de monte de acessórios todos iguais e repetidos e você ainda coloca a sua essência a sua identidade criativa coloca a sua marca você pode fazer um carimbo e colocar a sua marca na sua peça então, tudo isso é muito bacana tudo isso é muito legal então, gente a respeito do giz pastel pra misturar na massa é nesse sentido, tá? você pode fazer também muitas outras técnicas que eu ensino dentro do clube usando o giz pastel mas nesse momento, especificamente falando sobre colorir a massa branca você raspa ele e coloca na massa você vai ter tons suaves tons pastéis você vai ter tons suaves aumentando a quantidade muito aos poucos você vai sentindo a textura da sua massa você não pode deixar a sua massa quebradiça senão, depois que curar a sua peça, mesmo que no tempo correto talvez ela pode quebrar tá bom? certo, gente? outra coisa que me perguntaram também que eu falei na última live se eu não me engano, porque semana passada a gente não teve live do YouTube tivemos a semana das bicheterias mil por cento lucrativas as aulas já saíram do ar a gente sempre fala, né? acabou a semana a aula sai do ar e eu falei na semana retrasada qual era a cor Pantone dois mil e vinte dois mil e vinte não tô com ela aqui gente, a cor Pantone dois mil e vinte e três eu comprei a referência não sei, eu acho que eu coloquei ali pra cima mas eu vou ter que levantar e pra lá pra pegar depois eu posto aqui pra vocês eu acho que eu já postei ela também nos stories a cor Pantone dois mil e vinte e três dentro da cartela da PV Clay a que eu achei mais semelhante praticamente a mesma coisa é amaranto amaranto é a cor que você não precisa fazer misturinha se você quiser fazer um acessório ah, tem um pedido de uma loja X lá no meu bairro, na minha cidade ou lá de outro estado que tá me pedindo atacado e eu quero mandar peças pra essa loja e a dona e a gerente me pediram a cor Pantone dois mil e vinte e três porque tá na moda porque todo mundo quer então, vai sem dó amaranto você pode fazer a sua peça no amaranto que é a cor Pantone dois mil e vinte e três aí tem uma coisa que eu quero explicar pra vocês gente, se você entrar no site da Pantone BR aqui no Brasil no Instagram e no site mesmo vocês vão ver que a cor ela puxa olhando pelo telefone ou pelo computador ela puxa pra um meio pink e a violeta tá mas a referência que eu recebi aqui que eu comprei da Pantone mesmo vou mandar pra vocês aqui depois daqui a pouco eu posto pra vocês aqui nos stories a referência que eu comprei ela é exatamente a cor amaranto então, as telas enganam visualmente por conta da emissão da luz da tela as cores não são exatamente o que as telas apresentam então é muito importante vocês entenderem que a cor que tá aparecendo lá não é a mesma cor que eles mandaram pra mim inclusive tá porque os ajustes de coloração de emissão de cor e luz das telas não colaboram com colorimetria se é assim que se diz tá então podem confiar eu recebi eu comparei e a cor da Pantone que eles mesmos me mandaram é o amaranto se você tem um pedido pra fazer e a pessoa te pediu eu quero ver se você consegue fazer a cor Pantone 2023 pra mim vai sem medo pode comprar o amaranto tá a gente tem na lojinha do Clube da Massa pode acessar também aqui no link da bio depois e você vai ter a cor exata que é a cor da moda do ano aí tá bom ai que legal Gil Berigo nova membro do Clube da Massa Paty vou fazer o lançamento da minha marca quantas peças você acha legal ter no site quantas coleções tô empacada nisso depois você vai me chamar no WhatsApp tá pra gente falar sobre isso você já tem agora o meu contato de suporte particular pra gente conversar mas gente assim primeiro você tem que você já sabe o tipo de peça que você gosta de fazer já fez aquela prática né daquele método que eu ensino coloca tudo na bancada olha ali o que você tem e o que você gosta de fazer definiu o seu estilo ponto agora escolheu as peças quantas você tem vai partir daí não adianta a Paty falar pra você então o que eu sugiro assim que é um número gente olha vou falar uma coisa pra vocês dono de loja e já aconteceu muito comigo né tem muito recebe muito catálogo de muitos produtos de muitas empresas de muitas fornecedores que vendem coisas diferentes eu recebia muito e aí o que acontece quando você está recebendo o catálogo você quer ver 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 então o dono de loja quer ver 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 quer ver bastante opção mas é importante que você faça Gil as peças conforme o seu braço alcance né vai ser super legal você fazer um monte de peça colocar lá e a pessoa comprar um monte mas aí você tem que pensar bem no prazo pra entregar se você dá conta de produzir sozinha parece que é você e mais uma pessoa né se vocês dão conta de produzir essas peças e se vocês alcançam cumprir o prazo que vocês se comprometeram de fazer a entrega então vamos lá brincos se você vai fazer mais brinco porque brinco é o que mais vende gente e querendo ou não é o mais fácil de fazer o mais rápido você faz assim de vários de uma vez você pode fazer de várias cores um detalhezinho uma textura uma coisa diferente em cada um mas você consegue fazer em mais quantidade tá então brinco coloca não sei dizer tá mas no meu catálogo brinco é pelo menos 20 modelos e 20 modelos que eu consigo fazer seguindo aquele outro método que eu falo pra vocês que é a tríade das da criação né das peças vendáveis que é com qualidade fácil de fazer e que eu consiga fazer com velocidade viu como as coisas vão se encaixando gente né conforme o tempo vai passando a gente vai conversando por quê porque eu expliquei esses dias não adianta eu vender um colar de bolinhas de 200 bolinhas né é fácil fazer bolinhas já falei isso aqui pra vocês é fácil fazer bolinhas é rápido fazer 200 bolinhas não é então a gente tem que colocar dentro do catálogo as peças que a gente dá conta de fazer se forem peças é conceito né essas peças mais é diferentonas mais exclusivas aí você vai colocar um prazo maior pra entregar também explique por quê porque essas peças são peças exclusivas são peças que levam mais tempo pra fazer porque tem técnicas diferenciadas e o seu trabalho é artesanal é manual tá então vamos lá brinco pelo menos 20 colares você pode usar aí uns 6 modelos tá e isso vocês vão adequando conforme o tempo vai passando você pode ir aumentando eu já vou falar pra vocês aqui sobre o catálogo do whatsapp quem conhece o catálogo do whatsapp escreve pra mim aí eu conheço tá que a gente vai falar sobre isso aí brinco você pode pôr aí uns 6 20 tá colares você pode pôr uns 6 e eu vou dar exemplo pra vocês eu vou escrever aqui pra gente não errar nas quantidades e nos modelos tá não sei se todo mundo trabalha com anel né vou colocar mais ou menos o que eu coloco no meu tá 6 colares porque você pode fazer uma gargantilha com um fio de aço que é super fácil de fazer né ela pode ser fechada com argolas ou com fecho que tem lá na lojinha do clube o fecho de aço também argolinha tudo pra ficar tudo hipoalergênico você só coloca um pingente faz vários pingentes e vai passando pingente sua gargantilha depois é só fechar a gargantilha e pôr os acabamentos você pode fazer um colar tipo aquele fio São Francisco que eu ensinei no outro mês lá em novembro no final de novembro que é o cordão com aquelas argolas coloridas aí você faz a ponteira também de massa que é super fácil e prático de fazer você pode fazer uma corrente com pingente já são três modelos você pode fazer um colar de elos aí já é uma coisa mais manual né você coloca nas peças mais conceito coloca um preço maior você pode fazer um colar com peças tipo peças redondas e você vai fechando com argola já são cinco modelos deixa eu ver um meu aqui que eu gosto de fazer você pode fazer com pedra né um cordão e passar uma pedra envolver a pedra na cerâmica plástica no polymer clay e fazer esse cordão com uma pedra e da mesma forma você pode fazer na choker também de fio de aço assim então ó cinco, seis, sete modelos eu falei aqui pra vocês isso são os colares aí brinco aí você vai pensar brinco mínimo que é só a pontinha né aquele um que eu falo que é uma grama que custa um real e setenta e cinco centavos alguma coisa assim que eu expliquei nas semanas passadas lá que é rende cinquenta e quatro com um bloquinho cinquenta e quatro pares desse daí tem que ter de várias cores é bom você ter pelo menos faz foto e tenha no catálogo e você faça por pedido por quê? vende muito porque todo mundo gosta de um brinco pequenininho né brinco um pouquinho maior brinco redondo de uns dois e meio de diâmetro brinco duplo aí você vai aumentando tá brinco duplo brinco tipo argola brinco com base que você pode pendurar alguma peça nele né brinco que você pode conectar com cordão deixa eu pegar um modelo aqui que eu tô vou pegar um modelinho aqui pra mostrar pra vocês assim ó eu gosto de ficar com a minha perna levantada esse daqui ó esse daqui é conectado com é fiozinho de strass tá gente ó base de pino inoxidável e aí com fiozinho de strass isso daqui você pode trocar por cordão de algodão em vez de pôr o strass você pode pôr o algodão aí você pode fazer uma peça assim toda prateada ou com fio dourado aqui e fazer toda dourada pra uma peça mais pra noite e coloridos com fio de cordão de algodão pra usar de dia tá então aí você vai aumentando o tamanho né dos bichinhos como diz naquela piada né ó com esses com forminha de que eu ensinei até numa live aqui umas duas três semanas atrás com forminha de molde de silicone e também super fácil de fazer pino embutido também tá esses assim ó de um e meio centímetro de diâmetro que são os redondinhos tá tem que ter marmorizado peça de todas as cores que você puder fazer e lembre-se sempre que você pôr no seu catálogo marmorizados ou cores mescladas escreva peças artesanais podem ter diferença na coloração no final na hora da entrega na produção porque são trabalhos que a gente não consegue repetir do mesmo jeito tá então isso é sobre brincos anel pode pôr uns 5 modelos gente não tem coisa mais fácil do que fazer anel com aquelas bases que eu coloquei na lojinha do clube da massa agora que são as bases que elas são abertas aqui são em aço eu ensinei a fazer na penúltima live eu acho isso aquela flor papoula eu ensinei a fazer revestir na parte de trás tem no clube da massa também outros anéis que eu ensino a revestir a parte de trás com a resina pra ficar confortável e resistente tá pra nunca cair essa base então você pode fazer aqui em cima plano colorido marmorizado com flor como eu fiz aquele com pedra tá pega a massa envolve na pedra e aí você deixa a parte de baixo reta vai fazer a marquinha da base leva pra curar depois tira cola com cola lock tight 60 segundos uma cola viscosa deixa secar depois reveste a parte de baixo com a resina você tá com um baita anelzão de pedra super diferentão e uma peça hipoalergênica também isso é muito legal isso anel dá pra fazer anel inteirinho dá pra fazer anel só enroladinho no dedo que estica igual uma molinha colorido você vai vender um monte pra garotada tipo meninas de primeiro ano segundo grau essa meninada gosta dessas coisas coloridas e pulseira a pulseira pode ser pulseira redondinha aquela só de passar aqui e eu ensino a fazer aquelas achatadas que são redondas achatadas você pode fazer em degradê aí você pega faz de conta que vai fazendo tangerina aí você pega a tangerina gente obrigada pelos likes obrigada pelos likes compartilhem com as amigas adoro vocês você pega o tangerina duas, três fações e você vai mesclando com branco dando degradê uma fração você põe um pedacinho de branco na outra você põe um pedacinho maior na outra você põe um pra um de branco você vai criar degradê de cores aí você faz um trio de pulseiras mesclando o tom do branco do alaranjado bem clarinho com um tangerina mais escuro então tudo isso você pode fazer nas pulseiras nesse modelo você pode fazer um trio ou você pode vender uma a uma de cada cor você pode pendurar pingentinho nas pulseiras você pode fazer pulseira com fio de aço e aí fecha com o de enroscar ou fecha com o fecho lagosta fecho mosquetão que tem também lá na lojinha você pode fazer pulseira com elástico que eu já ensinei lá dentro do clube gente tem uma pulseira que olha é super fácil de fazer é super vendável a minha preta que eu fiz com a técnica de pedra vulcânica eu fui pra praia final do ano com ela fiquei horas na água com ela e ela não soltou não descolou eu falei que eu perdi o brinco que era um brinco preto que eu amo perdi o brinco mas não perdi a pulseira que é colada né e o brinco soltou a tarraxinha porque eu usei de silicone eu acho que ela meio que deu uma reagida ali não segurou mas enfim outra essa pulseira você vai entrar no clube você vai procurar como pedra vulcânica vai aparecer essa técnica tá então essa é uma pulseira legal pra vocês colocarem porque ela é baratinha que é com elástico que faz mas nem aparece elástico e põe elástico até no fecho aqui pulseira tipo bracelete que a gente usa os fechos da altero também fica lindo é super elegante é super vendável vou dar uma dica fazer uma preta e escovar ela com a escovinha gente escovinha assim ó o preto escovado e o dourado me derrubei o preto dourado e o o preto e o dourado escovado com uma escovinha assim fica lindo fica perfeito ele fica parecendo o acetinado depois as cores que tem pigmentação perolada também ficam lindas com esse efeito tá pulseira de bolinha tipo a bold né que eu tenho aqui no meu perfil do instagram lá embaixo tem fotos dela dentro do clube da massa eu ensino a fazer a bold dourada colorida tem ela que é uma pulseira com umas bolonas você pode fazer grande pequena ela está no meu catálogo formato grande e bolinhas pequenas eu vendo ela das duas formas tá no meu catálogo que eu faço de atacado eu tenho essa pulseira andréia quaresma oi andréia no link ela está perguntando andréia eu sou de portugal eu gostaria de saber como faço para entrar para o clube da massa andréia aqui no link da minha inscrição da bio do meu instagram você clica e tem um botão para você entrar né para fazer a sua inscrição para o clube da massa será muito bem vinda tá bom se tiver qualquer dúvida me manda um direct depois um direto e aí eu te respondo tá tem bastante gente vindo de portugal gente muito legal isso fiz a técnica da escovinha naquela cor cobre ficou belíssimo hoje o berigo vai teresa pate queria muito fazer braceletes mas ainda tenho medo de quebrar a gente precisa fazer me chama teresa lá no nosso suporte pessoal que a gente conversa sobre isso tá bom aí falei né dessas peças eu coloco mais ou menos ó cinco pulseiras cinco modelos de anéis vinte de brinco seis de colares mas colar conforme você vai fazendo modelos novos e você acha Gil que esses modelos são legais para você ter no seu catálogo porque você consegue fazer ele com a tríade das peças mais vendáveis lembra rapidez qualidade e facilidade tá gente porque fácil e rápido não é a mesma coisa então você vai acrescentando e aí eu queria falar para vocês sobre o catálogo do whatsapp se vocês tem um chip e comprar um chip especial só para trabalhar com as suas clientes o que eu recomendo tá coloca aí tem um telefone com dual chip coloca um chip para fazer um whatsapp business só para você atender suas clientes para você não misturar né cliente com parente com amigo e aí gente no whatsapp business tem uma uma coisa bem legal que é o catálogo você vai clicar lá em ferramentas configurações naqueles três pontinhos do whatsapp tá ferramentas configurações aí tem as ferramentas de empresa ou ferramentas empresariais vai aparecer catálogo você vai clicar ali só que as fotos as imagens já tem que estar no seu telefone tá faça fotos legais coloca um papel branco cartolina embaixo para fotografar assim que eu faço as minhas fotos coloca um papel branco embaixo para fotografar quem está no clube quem está entrando agora quem está chegando de portugal de onde estiver vindo as novas alunas dentro do clube tem aula específica mostrando como fotografar as peças e o que está lá é a forma como eu fotografo as minhas peças peças de peça sozinha tá gente as peças com modelos eu mando fazer né não são feitas por mim mas as peças de peças minhas aí que vocês podem ver na minha nos meus perfis na internet são eu são eu que faço sou eu que faço essas fotos são eu que faço tá bom então lá dentro do clube tem uma aula ensinando você fotografar tá aí para você fazer o catálogo fotografe suas peças e já deixe elas bonitinhas no teu telefone aí vai lá no whatsapp entra nas configurações no whatsapp business tem ferramentas empresariais catálogo e comece a puxar suas imagens você consegue pôr o valor você consegue colocar descrição lá de detalhes das suas peças você consegue colocar links especiais se você tiver qualquer link é super bacana e você pode estar sempre atualizando e você manda ele para as suas clientes tá bom você manda para a sua cliente manda para a loja manda para onde você quiser tá esse link eu acho que você também consegue colocar ele talvez no seu link da bio do instagram não tenho certeza mas eu acho que é possível tá eu não tentei fazer isso porque o meu link está com outras coisas tá ainda sobre esse catálogo do whatsapp você pode ir adicionando as peças né conforme você vai fazendo novos catálogos você pode ir adicionando e você pode criar como eu estava falando aqui com a Gil você pode criar criar uma coleção só anéis só brincos só colares só pulseiras tá você pode ir fazendo isso também então é bacana porque você consegue separar a tua cliente vai clicar lá em anéis vai aparecer o modelo que você tem lembre-se sempre trabalhe com os mesmos valores que você coloca nas suas redes sociais tá vai fazer seu catálogo baixe mesmo as fotos do seu instagram que você já postou e usa como catálogo se elas são interessantes pra você e usa os mesmos valores não só porque a sua cliente vai ficar confusa porque você também vai ficar confusa se você estiver usando valores aí que você não estiver bem direcionada Paty mas como que eu faço pra ter uma organização dos meus valores ficha técnica lembra quem lembra da ficha técnica escreve eu ficha técnica gente está dentro dos meus métodos que eu ensino pra vocês ficha técnica dentro do clube da massa vocês podem baixar os meus modelos de ficha técnica e eu explico lá na live como que funciona escreve ficha técnica dentro do clube que eu tenho a live que explica como que funciona uma live aqui do instagram como que vocês fazem pra fazer sua ficha técnica a ficha técnica vai dar vai explicar certinho quem que é cada pecinha pra você quanto pesa qual cor que você faz qual a espessura qual cortador que você usou qual formato bate mas tá ficando complicado é pra facilitar tá é pra facilitar tenho certeza que quando você tiver seu catálogo bonitinho de peças e for enviar aí pras suas clientes você não vai ficar batendo cabeça tirando foto em cima da hora vendo o preço se confundindo com o preço que tá no instagram e com o preço que tá na etiqueta que você colocou tá isso acontece gente porque que eu tô dizendo porque já aconteceu comigo eu já comi uma bola assim uma vez fiz uma peça lá coloquei o preço de atacado no meu instagram e o preço certo na etiqueta eu falei caraca eu perdi o meu perfil não consegui acessar meu perfil eu falei meu deus vou ficar com a peça nesse preço lá aí eu consegui resolver mas foi assim eu comi bola porque eu coloquei o preço de atacado em vez de colocar o preço do varejo tá bom Gilberigo fiz a técnica da escovinha na cor cobre ficou bonito já falou aqui né Gil deixa eu ver deixa eu ver estou biju de mar eu estou morando na bélgica descobri seu trabalho e a cada dia estou aprendendo mais com você que bom fico feliz seja bem vinda Kelly unhas e joias minha ficha estava incompleta mas depois da live coloquei o custo e o preço final show querida vou assistir essa aula já eu moro se você tiver qualquer dificuldade de acesso manda uma mensagem para mim tá Gil o que mais aqui meninos bora meditar patrícia tu já revestiu argila com polimer clay eu não mas eu acho que é só o sátiler já mas eu tenho uma preocupação eu já fiz com biscuit e eu vou te falar o que aconteceu o biscuit ele tem água tá né porque a fórmula dele contém água quando eu fiz com biscuit eu experimentei ele cria umas bolhas porque a água ela vira vapor dentro da peça fechadinha de polímero e ela quer sair então ela cria bolhas a gente sabe que no polimer clay bolhas podem fazer tanta pressão que elas chegam a criar rachaduras abrem a peça e fica com um rachadinho ali na peça como a argila não sei como que é curada essa argila se ela é de altas temperaturas ou aquela que seca assim ao tempo porque elas tendem a me perdoe se eu estiver errada tá me corrija por favor bora meditar eu acho que ela trabalha com a umidade do ar ela absorve a umidade ou ela espelha essa umidade tipo aqueles filtros de barro né antigo minha mãe tem em casa eu adoro tomar água naquele filtro então a argila tem essa capacidade de absorver a umidade do ar ou expandir se eu não me engano e se isso acontece ela vai acumular uma certa quantidade de umidade e se ela acumula umidade na hora que você revestir e levar para o forno tende a acontecer a mesma coisa mas está aqui falando uma pessoa para você que acha que isso pode acontecer não tenho certeza então pegue uma bolinha se você tiver revista leve para o forno a 130 graus que é a temperatura de cura e faça a experiência ela não vai estragar a argila se for argila é barro né não vai estragar e o polimer clay nessa temperatura também não vai então tenta e me conta depois vamos lá obrigada Pathy pelas dicas me ajudou muito vejo muita gente falando sobre ter centenas de peças bom ouvir isso de fazer o que o braço alcança então gente é cada um é muito pessoal de cada um você pode ir aumentando o seu catálogo ó catálogo de semi joias vou falar de uma experiência própria minha mas vinha muito muita coisa muita coisa é maravilhoso você como como empresário como dona de loja tá ali olhando e vê muita coisa pra você poder escolher né só que é um outro formato de trabalho é um formato mecânico é um formato industrial é um formato que é feito a centenas também tá o artesanal é diferente você pode acrescentar o seu catálogo com o tempo e vai fazendo com o que você acha que você consegue fazer é claro gente que mais opções vai fazer você vender mais é claro que ter mais opções vai fazer a cliente se encantar mais mas se você está começando isso é pra quem está começando a fazer o seu primeiro catálogo aí coloque aí brinco eu sei que vende muito mais então coloca bastante brinco coloca um pouco mais um pouco menos aí de colar eu coloquei seis colares é uma dica pra quem está começando o meu de colares está com seis agora porque estou reformulando o outro que tinha 15 né e aí você para com o tempo você olha essa peça vende mais essa peça vende menos você vai ajustando tá e aí você vai fazendo conforme o seu braço alcança a produzir e o que você tem que sempre lembrar é aquilo que eu repito a tríade de ser fácil rápido e de qualidade tá qualidade porque a sua cliente tem que comprar de você de novo né as clientes delas tem que pedir pra ela trazer mais novidades suas tá bom daniele oh meu amor como é que você está saudade daniele obrigada querida vou te mandar aquela pulseira tá marisa da amarela obrigada você tem aula de precificação no seu curso eu tenho uma aula de precificação e tem também gente a questão dos mil por cento lucrativas que é muito fácil assim pra você precificar tá foram as aulas que nós fizemos aí na última semana da semana das bijuterias exclusivas e mil por cento lucrativas que é o que eu vou dar uma base aqui pra você tá você com a ficha técnica você já consegue precificar com muito mais facilidade porque ali você vai ter preço de custo do seu material tempo a espessura da massa o peso da massa que você usou quanto que você usou de base tempo de forno eu tenho explicando dentro do clube como que você calcula tá mas cada pessoa ela vai ter o seu jeitinho particular de precificar o que eu sempre digo pra vocês é que só dobrar o preço não é conveniente tá por isso que a gente fala em mil por cento lucrativas porque você pode colocar dez vezes você vai ter um faturamento aí super legal super bacana e por que que eu gosto de trabalhar também no atacado porque com esse mil por cento lucrativo eu consigo trabalhar cinquenta por cento tranquilamente porque ainda tô tirando quatro cinco vezes o preço da minha peça porque as minhas peças não são só mil por cento lucrativas tem peças que a gente coloca mil por cento lucrativas gente esse brinco ele fica por dois reais e cinquenta ou menos esse brinco aqui com base hipoalergênica em aço coloca mil por cento lucrativas nesse brinco ele fica por vinte e cinco reais certo aí o preço desse brinco pra venda varejo é oitenta e nove reais é muito mais do que mil por cento lucrativo então uma peça acaba cobrindo a outra em relação a essa questão da comparação da lucratividade entendeu do faturamento se é mil se é setecentos e tal só pra explicar pra vocês a média de semijóias é em torno de seiscentos e cinquenta reais é seiscentos e cinquenta por cento então polimer clay pra você fazer os acessórios artesanais artísticos você consegue faturar muito mais em cima desses valores tá gente e aí entra uma pergunta que sempre fazem ai mas não tá cobrando muito caro gente se você falar pra cliente quanto custa esse brinco aqui e falar pra ela que você vai vender pelo dobro do preço ela nem vai querer comprar ela vai falar não imagina é muito barato eu não quero comprar uma peça nesse preço a pessoa pensa antes de comprar também por mais barato que seja a pessoa vai pensar se aquilo realmente é real tá e ainda tem as vantagens das peças serem a prova d'água hipoalergênicas né serem atóxicas tá os pinos eu gosto muito de trabalhar tudo com metal hipoalergênico então tem essas questões aí mas tem sim tem vídeo de como fazer precificação tem vídeo de como você calcular o preço do tempo de forno tá e é importante cada uma ir olhar também né ah eu demorei quanto tempo pra prender que tipo de material que eu uso né usa folheado usa prata o que que tá usando pra fazer o acabamento gente eu só não recomendo usar bijuteria bijuteria assim muito simples principalmente nos pinos de brinco porque você vai ficar com a peça preta e a sua cliente vai ficar com a peça bonita né do seu do seu brinco por exemplo ó vou colocar aqui o brinco da da ai eu perdi o brinco que a Kelly perdeu só fiquei com uma perninha a pessoa vai ficar com a peça de polimer clay bonita por muitos e muitos e muitos anos e aí o pino vai dar alergia ou vai mudar de cor ou vai ficar com ferrugem então é sempre recomendado fazer com mais qualidade possível porque o material é muito resistente tá bom aqui a flowers ó ela chegou aqui tava falando de você sou de Portugal sou artesã com aço e estou tentada experimentar suas técnicas artesã com aço depois me manda umas fotos Marisa de Amaral me manda umas fotos no direct pra eu conhecer você faz acessórios você faz joias seria nossa seria muito legal misturar tenho certeza Marisa agora participando participando do nosso encontro mensal pelo Meet sábado passado acho que foi sábado né é é é é sim foi sábado nosso encontro né Marisa tá perguntando é entrando no whatsapp business tem que ser o business você tem que ter acho que tem que ter um chip a parte só pra ter o business é pra ter dois ali pra você não usar o seu pessoal pra não misturar as coisas você vai entrar em ferramentas configurações aí vai ter ferramentas empresariais ou ferramentas de negócios lá dentro tem o catálogo do whatsapp e aí você consegue ir colocando as suas imagens colocando os valores descritivo dos seus produtos explicar que eles são artesanais que eles são feitos à mão né é colocar a opção de cores ó opcional cores pra essa peça cor tal 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 né tem isso também então é muito bacana e o legal é que você pode ir trabalhando e aumentando ele eu tô refazendo o meu pra poder usar esse esse do whatsapp que eu tô achando super legal mais prático porque tá ali ó tá na ponta do dedo né gente um beijo Marisa foi sábado o nosso encontro né foi sábado foi muito legal o nosso encontro as meninas viram marido tá ok bom gente deixa eu ver aqui começamos dez e meia ó já foi longa nossa live né então é isso deixa eu ver se eu tinha aqui mais alguma coisa anotada pra vocês ah tem meninas que estão entrando no clube estão perguntando eu preciso comprar um cilindro tô no clube eu comecei agora gente lá dentro tem o nosso clube que é o primeiro módulo depois vem a lojinha do clube da massa e depois vem o curso de cerâmica plástica e depois vem muitas aulas fora o curso ainda né depois vem muitas aulas inclusive as de foto essas coisas que eu tava comentando aqui com você dispõe a marisa é dentro do do curso de cerâmica plástica tem as informações sobre cilindro como montar seu ateliê o seu espaço pra você trabalhar só que o cilindro ele é recomendado pra quem quer empreender ou pra quem tem problemas nas mãos e não gosta de fazer força um pouquinho aí com as mãos pra condicionar a massa que é agora que ela vem com essa embalagem assim ó essa aqui ainda é da antiga deixa eu pegar uma da nova que ela vem com essa embalagem toda lacradinha assim ó tá super gostosa de condicionar a massa gente tá então o cilindro eu recomendo mais pra quem quer empreender ou se você quer mesmo fazer fazer bastante ter aí uma coisa mais é mais rápida pra você condicionar suas massinhas se não você pode ter um cilindro de bancada deixa eu ver se o meu aqui é pequenininho ó desse aqui ó tá vendo desse cilindrinho aqui que é um cilindro de macarrão desses pequenos de pasta de macarrão ajuda muito também e é legal porque ele tem medida né você consegue medir o milímetro das suas peças eu sei que o zero é um tamanho um é outro milímetro dois ele vai diminuindo tá bom e a pate decidi eu quero quero empreender eu quero transformar isso num negócio fazer minhas bijuterias realmente mil por cento lucrativas e sair pro mundo eu quero vender eu quero mandar pro Brasil inteiro até pra fora se eu conseguir e tudo mais né tem aí um o Sporta Brasil tem vários projetos legais e que você pode fazer isso compra um cilindro elétrico Pátio mas eu não tenho dinheiro pra comprar agora faz uma visita a uma loja dessas de manutenção de assistência técnica eles tem forno usado que as pessoas foram lá levar pra fazer pra fazer conserto e nunca foi buscar eles tem aqueles cilindros elétricos de todo quanto é tipo pra você poder escolher um também porque eles acabam vendendo depois porque as pessoas não buscam eles não podem ficar no prejuízo tá e deixa eu ver o forno você consegue comprar lá o cilindro elétrico você também consegue às vezes até micro retíficas em lojas de ferramentas de manutenção de ferramentas você consegue comprar então essas três ferramentas são legais pra quem quer empreender tá e o forninho é imprescindível você ter um forninho se você quer empreender um forno maior né gente não um forninho de 10 litros 20 litros é bem pequenininho né mas não impede tá agora outras pessoas também tem perguntado sobre os forninhos se dá pra começar com um forninho de 10 litros gente dá pra começar só que o problema dos forninhos muito pequenininhos é que eles criam bolha na peça com mais facilidade porque ele tem os aquecedores muito pertinho assim da peça tá e aí ah tá controlando a temperatura tudo bem mas tá tão perto aqui que a peça ela começa a criar bolha né ela começa a borbulhar porque é um polímero se você pegar um plástico e colocar um isqueiro nele ele vai criar bolha por causa da super temperatura tá então se você quer empreender até um forno antigo você pode comprar numa loja de segunda mão nos bricks nos móveis usados né tá bom aí ó comprei um fischer usado por 250 reais será que aquele grandão o grill eu tenho daquele eu tenho dois o meu o meu da cozinha eu vou ter que levar ele pra manutenção daqui a uns dias hoje não vai dar tempo ele tá tá meio me sacaneando vou ter que levar ele pra manutenção tá bom gente então é isso ó quem quer entrar ainda pro clube da massa com desconto é até hoje às 23 horas e 59 minutos com desconto boleto ou cartão de crédito parcelado até 12 vezes tá gente eu expliquei não tem boleto parcelado porque nós ainda não temos essa funcionalidade dentro da plataforma que é a Hotmart então parcelado é só no cartão de crédito tá bom bora meditar então tá beleza sim gratidão assim é o grandão ah sim gratidão é o grandão é aquele é o meu também eu tenho dois desse daí um branco e um prateado beleza gente Marisa do Amaral depois puxo pra trás e vejo assim mas em resumo é isso que eu falei pra Marisa tá tem o Whatsapp pra loja não tem o Whatsapp business ainda precisa ter um celular e uma conta só pra ele Cíntia eu acho que um chip a parte seria legal tá se você tiver um telefone dual chip você coloca um chip e faz o business só pra ele mas me manda uma mensagem daqui a pouco que eu vou perguntar pro maridão aqui porque ele colocou pra mim tá eu consigo fazer meu catálogo tudo lá mas ele que instalou o business pra mim porque meu outro telefone morreu que eu amava tanto daí não teve conserto daí eu tive que usar esse daqui com dois chips tá bom mas eu já te respondo lá no nosso Whatsapp no nosso porte tá bom beleza meninas então tá meus amores um beijo um beijo fiquem com Deus aproveitem a oportunidade se você não conseguir até hoje às 23h59 as inscrições vão ficar abertas até a sexta-feira dia 3 tá até a 23h59 de sexta-feira tá um beijo fiquem com Deus amanhã a gente tem live até amanhã tchau tchau